E começamos aqui a trilha, vou mostrando pra vocês, o moço lá na entrada falou que é nível leve né, dá pra criança fazer tranquilamente E a gente vai fazendo a trilha com essa vista linda Vou gravar tudo em tempo real tá gente, sem cortar, sem editar muito Nessa ponte linda Olha que coisa linda, filha cuidado aí Aí ó, olha só, vou tirar foto de cada um ali no meio Muito lindo aqui, gente eu vou dar uma pausa aqui porque eu preciso bater uma foto aqui Ficou muito lindo, muito linda essa parte Tivemos uma subidinha leve no caminho, como a gente tá com criança Tivemos que parar aqui Dá tchau filha Na sua casa Esse parquinho é meio a natureza Tem esse espaço aqui, acho que é pra família fazer um piquenique, algo do tipo Acredito que ali costuma vender alguma coisa de lanche também E seguimos a trilha Que delícia de lugar gente Tá vendo a subidinha, tem subidas, mas não são tão íngremes, dá pra criança vir tranquilamente Aqui acho que é o restaurante do... Tá fechado hoje, não tá funcionando Costuma abrir o restaurante de meio dia até 3 horas da tarde tá gente Aqui nas Andorinhas, mas hoje não tá funcionando Chegamos aqui num ponto Que a gente tem que atravessar esse riacho Com certeza a água deve estar um gelo Vamos filha, atravessar Vou esperar a minha filha aqui tirar o chinelo daqui Isso Vai filha Isso Agora tá gelada mesmo, mas... É desesperar Geladinha, né? Vai filha, tem uma pedra Ai, que delícia Bora gente, seguindo a trilha Seguimos Gente, vocês veem que a criança dá pra ser tranquilo Minha filha tem 4 anos E tá fazendo a trilha sozinha Procurei não trazer bolsas muito pesadas, tá gente? Traz o essencial Porque... Fica puxado, né? Carrega a bolsa pesada durante muito tempo Só isso A gente trouxe uma bolsinha só com água, fruta E é isso E bora Ó A gente tá em minha natureza mesmo Muito bom E seguimos a trilha Tem aquela subidinha ali de leve Nada demais Agora que tem uma descidinha Ai, que legal, gente Outra parada Devagarzinho, filha Olha pra frente Olha as pedras Isso aí Aqui eu acho que é um pouco perigoso O que ele falou Eu vou ver ele falar ali com o seu tio Ah não, aqui pode Lá na queda aqui não Gente, chegamos na primeira queda Vou mostrar pra vocês Gente, chegamos na primeira queda Não vamos entrar Eu esqueci a profundidade Que o moço falou lá Mas é fundo Tem que saber nadar Então nós não vamos Entrar Eu não sei nadar Então Eu respeito muito a minha vida Muito lindo Aqui é tranquilo Pra entrar, ó Aqui é rasinho Continuamos a trilha A gente passou por uma subidinha Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui tem uma subidinha também Nada demais Passamos ali um tempinho na cachoeira Uns 30 minutinhos Tomando banho É... Contemplando E tiramos foto Agora continuamos a trilha Agora eu vou mostrar pra vocês Tem uma subidinha aqui Mas assim, nada demais Como eu falei Eu tô com a minha filha de 4 anos E ela tá fazendo de boa Ó Meias pedras Vou filmar pra vocês Mas nada demais Só pisar No lugar certo E vai Ó Nada demais, gente Só aquela subidinha ali mesmo Só pisar no lugar certo E aí a gente consegue ir Eu vou mostrar ali do outro lado Eu ia lá Mas eu vou mostrar aqui Do outro lado Que dá pra ver a cachoeira De cima Aqui Ainda bem que eu vim por aqui Não gostei muito daquele lado lá Senti de novo E não fui Ainda bem Tem esse aqui que é bem melhor Claro, muito perigoso Olha isso Coisa linda Lindo Gente, eu tô no meio da natureza Mesmo Muito bom E eu fico feliz de verdade E já tá assim É Trazendo minha filha, né Pra isso Ela tá fazendo a trilha de boa Graças a Deus Sempre de colo Continuando a trilha Olha que lindo Gente, que lindo Gente, que lindo Ó Muito lindo Filha Senta aqui rapidinho Mamãe Vai filmar ali Ali é perigoso Ali não pode entrar não Senta aí Você, né Não pode ajudar Demorei um pouquinho Vem que primeiro Tenho que realocar a criança Pra ela sentar ali Agora sim, ó Então é isso Gente Vou finalizar o vídeo Por aqui A trilha acabou Vou finalizar o vídeo Com essa imagem Linda pra vocês Por lá pra cima Como vocês podem ver Essa cachoeira mesmo Dá pra tomar banho ali Aqui também Tranquilo, tá Pra criança E é isso, gente Vou finalizar o vídeo Por aqui Muito obrigada Pra quem ficou comigo Até o final Não se esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau